Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, esse vídeo aqui é fruto de um exercício mental, um exercício imaginativo com a seguinte brincadeira, se eu fosse ler só 10 quadrinhos a partir de agora, quais seriam esses quadrinhos? A galera que acompanha o canal, a galera sabe que eu leio de tudo, eu leio de Bonelli, leio Disney, leio Graphic Novel, eu leio Revista Mensal, eu leio de tudo mas, bom, se nesse universo que eu leio eu fosse separar só 10, quais quadrinhos ficariam? Bom, como critério aqui, eu escolhi qualquer coisa de volume único, eu falei, ah, não vou escolher um volume único, eu vou escolher coisas que continuem então assim, só vale série continuada e não vale série que já, que era uma série continuada, uma revista mensal, uma minissérie, algo desse tipo mas que já tenha acabado, tá? Não vale, só vale revista que está em andamento no Brasil hoje essas seriam as 10 revistas que eu continuaria se eu pudesse ler só 10 quadrinhos a partir de agora não necessariamente são as melhores coisas que eu leio, não necessariamente, são as que eu curto acompanhar tem algumas histórias que eu acho que talvez não sejam nem tão legais, na primeira que eu vou mostrar tem histórias que eu acho tão legais mas eu gosto do todo, né? Eu gosto de acompanhar o desenvolvimento daquilo, né? Tem algumas aqui que eu acho sim das melhores coisas que eu leio, mas logo logo vocês vão ver, vamos lá A primeira que eu continuaria, a primeira das 10 é essa aqui, né? Essa aqui é o X-Men, é a revista que traz essa fase aí, capitaneada pelo Jonathan Hickman não tem só histórias escritas por ele, né? Por ele, tem histórias por vários outros e tem histórias aqui que eu não gosto tanto, né? Que eu, por exemplo, não gosto de Fallen Angels sempre falo isso, né? Vai acabar logo logo Fallen Angels, mas eu não gosto tanto mas seguiria com essa revista. Tudo bem que aqui é um pouco de roubalheira, né? Eu escolhi uma que publica seis, uma revista Mix, né? Essa eu seguiria firme e forte tem coisas melhores e coisas piores, mas o desenho geral que tá sendo formado é algo que eu me divirto, né? Tem mais uma outra de super-heróis, na verdade tem mais uma outra da Marvel DDC eu vou falar mais pra frente. Que é essa daqui, é o Demolidor do Chips Darks que eu acho esse o melhor título de super-heróis que eu acompanho no momento sai encadernado, aqui encadernado sai uma vez a cada três, quatro meses, mais ou menos, né? Então, esse eu seguiria, né? É uma revista que eu gostei bastante do volume 1 achei o volume 2 muito melhor e o 3 melhor ainda do que o 2 a atual fase do Demolidor tá uma senhora fase tá muito bacana, né? Bom, vamos parar um pouco com o super-herói e vamos mostrar isso aqui, ó essa seguiria com certeza o grande almanac Disney esse aqui é o volume 7, esse eu não li ainda essa é uma publicação bimestral da revista da editora Kulturama que, assim, é uma publicação com mais páginas do que as mensais Disney tem tem em torno de 190, 200 páginas e nessa publicação sempre vem histórias um pouco maiores da Disney aqui, por exemplo, ela é dedicada ao fundador de Patópolis esse número, não tem só histórias dele mas é dedicada a ele, Cornelio Spato é a revista Disney que eu mais gosto uma das revistas que eu acho que tem o melhor custo-benefício das que eu acompanho aí então, tem uma Disney, né? que eu continuaria mas tem Bonelli também, né? essa daqui eu com certeza daria continuidade, tá? inclusive, encerrando aí uma campanha no catarse do volume 2 que é Morgan Lost cara, eu gosto demais de Morgan Lost é uma série da Bonelli, né? o primeiro volume, que é esse aqui ele me cativou de cara é uma série que mistura história alternativa ficção científica esse cara vive numa cidade, ele é o protagonista que tem uma infestação de assassinos seriais isso tem uma explicação sociológica tem uma explicação sociológica aqui na trama e cara, os vilões são muito interessantes é uma das séries que eu acho mais legais da Sérgio Bonelli Editore então, com Morgan Lost eu seguiria firme e forte, né? esse ano a gente deve ter três edições de Morgan Lost sendo lançadas no Brasil pela Editora 85 e tem... a 85 tem um outro que eu continuaria também que é o Dampir eu sempre brinco que o Dampir é a minha segunda série preferida da Bonelli ela disputa aí com o Morgan Lost cara, Dampir é a série bonelliana onde a gente vê uma reinvenção do mito do vampiro esse aqui é o quinto encadernado o sexto, no momento da gravação desse vídeo tá no... tá no Catarse esse ano a gente deve ter três encadernados do Dampir aqui no Brasil também os números seis, sete e oito sendo que cada um deles traz quatro edições italianas o Dampir é muito legal é uma... é uma série eu costumo chamar que é um terror de ação o grande responsável é o Mauro Bolezelli junto com o Maurício Colombo e cara essas duas séries aqui pra quem gosta de uma pegada meio vértigo assim só com uma pegada maior de ação do que a média dos títulos da vértigo que pelo menos que eu acompanhei são ótimas pegadas tem mais Bonelli? tem mais Bonelli Dragoneiro, né? tem uma... bom, teve um terror de ação teve uma... de investigação mistério assim, né? e tem Dragoneiro que é a série de fantasia da Sérgio Bonelli Editor esse é o número cinco, né? Dragoneiro vai ter dez edições sendo lançadas no Brasil esse ano em princípio isso aqui é a série da Bonelli onde todo o universo de fantasia é construído pra galera que gosta de D&D que gosta de Tolkien Dragoneiro é uma excelente pedida eu curto demais é das séries que eu acho mais divertidas das que eu acompanho bom, vamos lá o Bonelli pegou quatro posições nesse... no... das dez aí né? ah, essa daqui é chovendo molhada né? mágico vento com mágico vento eu seguiria com certeza eu sempre digo que mágico vento das séries que eu mais curto acompanhar essa daqui é a edição deluxe sai semestralmente se tem algum problema é que sai semestral eu entendo do ponto de vista de venda a editora eu queria muito que isso fosse sei lá trimestral pelo menos cada edição da mágico vento deluxe ela traz duas edições da mensal só que maior e maior e colorizada mensal é preto e branco a mensal já foi concluída aqui são 31 edições só que tá em andamento porque eu descobri mágico vento nessa deluxe aqui então seguiria e mágico vento tá sendo republicado agora também na versão em formato italiano já saíram 5 números acho que tem mais 5 em pré-venda agora o conteúdo é o mesmo só que aqui é grande e colorizada lá em formato italiano que é o formato dragoneiro formato morgan loge dampina formato padrão da bonelli e preto e branco enfim mágico vento a galera sabe que eu seguiria só que quem acompanha o canal bom e Lazarus essa daqui é uma série da image putz cara isso aqui é muito bom isso é muito bom é do Greg Huck e do Michael Lark deixa eu mostrar os desenhos esse aqui é o volume mais recente é o volume que eu menos curti até agora e ainda assim eu achei bom pra caramba é um mundo uma espécie de mundo que voltou ao feudalismo só que com todo conceito tecnológico meu mundo foi repartido entre famílias que disputam zonas de influência e tem todo esse jogo político que a série apresenta e há essa personagem que é uma Lazarus Lazarus é como se fosse o soldado principal de uma família e ele sempre tem aprimoramentos tecnológicos é muito difícil matar um Lázaro e a história eu ia falar que a história foi do ponto de vista dela mas não é ela é uma protagonista tem um destaque importante mas é toda a complexidade do cenário que gibi bom esse é o volume 4 espero que a Devir lance outros mas os que eu tinha pra mostrar são esses olha só 2, 3, 5, 8 mas peraí não seriam 10? sim porque as duas séries que encerram o meu top 10 top 10 é a minha palavra mas que seriam as que eu continuaria lendo se eu só pudesse continuar lendo 10 quadrinhos agora são séries que ainda não começaram são séries que ainda não começaram vão começar agora em março uma delas é a saga do Superman que é a republicação do Superman do John Byrne em formato americano na íntegra que gente eu li parte acho que uma parte considerável do Superman do John Byrne quando eu era bem moleque li a origem também que é a minissérie Men of Steel cara eu tenho muita vontade de ler isso eu gosto muito do eu gosto muito do quarteto do Byrne inclusive eu fiquei pensando sabe que eu boto o Omnibus volume 2 mas é uma edição só eu não botei nessa lista mas é assim eu estou muito empolgado para ler esse Superman do Byrne nessa coleção agora então é o Superman do Byrne e o outro também é da DC imagino que a galera já saiba aí qual é é o Batman pós-crise a saga do Batman que vai republicar da mesma maneira que a saga do Superman republica o Superman do Byrne a saga do Batman vai republicar tudo que saiu do Batman no pós-crise ou seja tudo saiu na Batman na revista Detective Comics é uma fase bem legal do Batman tem algumas histórias aqui por exemplo tem a morte de Isontódia nesse momento se eu tenho aqui mas cara tem isso tudo assim não sei até até quando isso vai né quando que a Panini vai manter né claro tendo vendas tendo arquivos digitais o negócio segue mas são as duas que fechariam aí são duas que não começaram ainda mas eu sabendo que iria começar em Barça seria essas que eu fecharia claro minha gente isso aqui é muito difícil isso aqui é uma brincadeira a gente termina e fala cara mas e tal série então por exemplo Die Die que é uma série do Quilonguilin estou gostando pra caramba quase botei Die sei lá outra também da Bonelli é Shanghai Devil que sai pela Red Dragon que é a sequência de face oculta bom pra caramba mas assim tem uma menção honrosa que eu não posso deixar de fazer não fiz porque não botei alguma sairia é porque não está saindo aqui como série regular que é o Juiz Dred eu gosto demais do Juiz Dred alguém sairia daqui pra entrar o Juiz Dred se tivesse alguma série regular do personagem saindo aqui mas é isso minha gente espero que tenham gostado da brincadeira faz aí o teu sei lá 10, 5 quais seriam os quadrinhos que você continuaria lendo é isso minha gente vou parando então por aqui valeu por ter assistido o vídeo gostou dele compartilha mostra pra outros se inscreve no canal caso tenha chegado por agora clica no sininho também pra receber notificações tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui todos os dias com frequência 2 um pela manhã e um à noite mas um é um é garantido bom então se inscreve e lembra do link da Amazon caso você vá fazer alguma compra nessa loja se você usar esse link você ajuda demais o canal na descrição desse vídeo eu vou deixar os quadrinhos que eu mencionei eu acho que todos são vendidos lá se algum não for não vai estar aqui cada alguém tem interesse em um desses quadrinhos enfim minha gente é isso para então por aqui um abração e até o próximo vídeo